Olá texerenses, meu nome é Miguel Guerreiro, faço parte do Jornal Texera Mais. Hoje estou aqui com a Susana Godinho, que também fui aluna da Teixeira Gomes, numa outra vida, mas enfim. Fala um bocadinho sobre ti, quem é a Susana? Ui, ora, quem é que é a Susana? Nasci em Lisboa, vim para Portimão muito cedo, onde passei a maior parte da minha vida, estudei na Teixeira Gomes, mais tarde fui estudar Psicologia na Universidade do Algarve, em Faro, e acabei por regressar aqui à cidade, porque foi uma cidade que deu-me muito à medida que eu ia crescendo, e achei que fazia todo o sentido, a partir do momento em que me formei, voltar para cá e fazer alguma coisa pela comunidade. Qual foi o momento mais importante para a tua vida? Em termos pessoais, em termos profissionais, o que é que gostavas de saber? Em termos pessoais? Em termos pessoais... Bom, se calhar, mais ou menos quando tinha assim a vossa idade, e que estava no ensino secundário, tens aquele grande momento em que de repente tu paras e pensas, ok, eu agora tenho que escolher o que é que vou fazer da minha vida, o que é que eu quero estudar, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero ser, e isso foi um momento de muita pressão, porque acho que nós aos 14, 15, 16 anos ainda não temos uma noção daquilo que vamos fazer e do que é que vamos ser, e então aí tive de parar um bocadinho, analisar as coisas que gostava e tentar escolher a melhor opção. Então optei por Psicologia. Porquê é que decidiste trabalhar com os jovens? Neste caso, escolher os jovens à Psicologia? Eu acabo por utilizar a Psicologia também com os jovens, e aqui acabo por... Entramos numa parte assim um bocadinho curiosa. Quando eu decidi estudar Psicologia, foi precisamente por causa de uma situação da minha vida pessoal que eu tive um amigo, e ainda tenho, durante a adolescência, que estava a passar por um problema de saúde e não fiquei muito satisfeita com a forma como me estavam a tratar. E então achei que um profissional de Psicologia não podia ser dessa forma, não devia tratar as pessoas dessa forma. Foi por isso que decidi seguir Psicologia. Enquanto estava a estudar, acabei por dizer que nunca iria trabalhar com crianças, nem com jovens. Não porque não gostasse. É por causa da questão dos laços. Quando trabalhas com crianças, quando trabalhas com jovens, tu acabas por criar laços. E às vezes, por um motivo ou por outro, esses jovens vão e vêm, e depois é muito complicado, porque especialmente quando trabalhas na área da clínica, tu queres ajudar toda a gente, e não consegues ajudar toda a gente. E trabalhei mesmo em contexto clínico, foi uma experiência que não gostei muito. E então, por sempre ter esta ligação muito grande, quer com crianças e com jovens, e por achar que consigo trabalhar bem com eles, optei por mudar um pouquinho na minha área profissional, mas continuo a utilizar os conhecimentos que tenho na área da Psicologia para lidar melhor e fazer uma abordagem um bocadinho mais inclusiva com os jovens. E qual é a melhor parte de trabalhar com os jovens? E gostas de fazer aquilo que fazes? Gosto muito daquilo que faço, e acho que se nota da forma como faço. Há uma ideia que me foi transmitida pelo meu pai, que o meu pai era professor, e então também muito daquilo que eu faço hoje é inspirado na forma com que ele trabalhava. E quando nós trabalhamos com os jovens, independentemente de ser num contexto como este, ser numa escola, no que quer que seja, mesmo sem termos essa noção, muitas vezes nós somos modelos para esses jovens. Nós não sabemos o que é que eles estão a passar naquele momento, qual é a realidade que eles têm em casa. E então temos um papel muito importante. E por isso mesmo, também temos que ter cuidado da forma como agimos. Não estou a dizer que devemos fingir ser algo que não somos, porque de todo isso não deve ser feito, mas ter sempre esta noção de responsabilidade, que aquilo que nós fazemos e aquilo que nós dizemos num determinado momento, nós nunca temos uma noção real do impacto que isso vai provocar no jovem. E o que eu gosto mais no tipo de trabalho que faço é ver todo o processo criativo, ou seja, ver quando os jovens se reúnem e começam a ter uma ideia e todos os passos que tomam até concretizar essa ideia. Às vezes é preciso ajustar aqui, às vezes é preciso ajustar a colar. E depois ver o interesse que os jovens têm nas questões da cidade, da comunidade, da escola, porque há muito aquela ideia de, ah, esta geração é assim meio rasca e os jovens não sabem nada e não se interessam por nada. Não é bem assim. Os jovens têm muito para dizer, têm muito para contribuir para a sociedade. Às vezes só precisam é de ser ouvidos no sítio certo e ter as pessoas certas que os ajudem e que os vão encaminhando e que vão ajudando os sonhos que eles têm a serem concretizados. E como é que surgiu o Ponto Já? E qual é que são os seus objetivos? Ok, então, o Ponto Já é o resultado de uma série de parcerias e de colaborações entre várias entidades. Então, eu trabalho numa organização não governamental, que se chama Deepal Network. Depois, mais tarde, iremos falar um pouquinho sobre isso. E este espaço onde nós estamos agora é o resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Portimão, o Instituto Português de Desporto e da Juventude e a Deepal Network. Porquê? Porque nós temos um grupo muito grande de jovens aqui em Portimão e às vezes falta um sítio onde eles possam reunir, onde possam concretizar os seus projetos. E então, dessa necessidade, surge a loja Ponto Já. No início, era um pouquinho diferente daquilo que é hoje, porque no início funcionava mais como um sítio onde os jovens tinham acesso a computadores e a internet. Hoje em dia, a realidade é completamente diferente. Cada um de nós tem, tipo, um computador na mão. Então, tivemos que adaptar o Ponto Já às necessidades dos jovens. Então, para além de termos aqui este espaço, que vocês também já utilizaram para as vossas reuniões, temos um gabinete de apoio à saúde juvenil, que é uma parceria também com o IPDJ, onde temos apoio psicológico, onde há um apoio também na área da nutrição. Fazemos encaminhamento e apoio na área do Corpo Europeu de Solidariedade. Divulgamos intercâmbios para jovens e formações dentro de vários projetos do Erasmus+. Basicamente, isto é um espaço de jovens e para jovens. Porque, apesar de eu gostar muito do trabalho que faço, e apesar de achar que sou uma jovem de espírito, as dificuldades e os desafios que eu tinha na minha altura são completamente diferentes dos desafios que vocês têm hoje em dia. Então, basicamente, nós queremos criar um espaço seguro, onde os jovens se sintam seguros, para ser quem são, e levarem os seus projetos a bom porto. O que tens a dizer aos jovens que têm interesse em participar nas vossas atividades, mas não sabem como, onde, nem quando fazer. Ou mesmo não têm a coragem, ou então têm medo de o fazer. Ok, então vamos por passos. A primeira coisa que eu aconselho a fazer é seguir as nossas redes sociais. Nós temos uma página de Facebook, temos uma página de Instagram, que é o Geração XXI, e então nós costumamos divulgar lá todas as ofertas de intercâmbios, de voluntariado, de training courses, as oportunidades que nós vamos recebendo, divulgamos lá. Então, esse é o primeiro passo. Estarem atentos ao que vamos publicando. Se, eventualmente, aparecer alguma atividade que vos interessa, candidatarem-se. Não precisam de ter medo. O que custa é a primeira vez, porque depois estes intercâmbios e estes voluntariados têm um problema muito grande. Depois de fazeres o primeiro, nunca mais queres parar, porque é uma experiência mesmo muito, muito interessante. Então, seguir-nos nas redes sociais, estar atento às atividades que vão sendo divulgadas, inscrever-se durante os prazos e depois esperar pelo processo de seleção. Eventualmente, se vocês tiverem conhecimento de uma outra atividade que não foi divulgada ou promovida por nós, também podem vir cá falar connosco e nós damos apoio nessa questão também. Ou seja, nós estamos aqui de segunda à sexta-feira, das duas e meia até às seis da tarde, e fazemos sempre esse tipo de apoio. Explicamos como é que funcionam os programas de Erasmo, explicamos a questão do Corpo Europeu de Solidariedade, como é que funciona, como é que se candidatam, o que é que é necessário fazer. Agora também vamos ter, é uma iniciativa que já existe, no ano em que os jovens fazem 18 anos, podem-se candidatar a um passe de Interrail durante um mês, nós depois também ajudamos nessa parte. basicamente, queremos empoderar os jovens para que eles se tornem cidadãos ativos e que, a partir do momento em que se centram na sua própria comunidade, ficam mais conscientes e ficam conscientes aqui da comunidade, depois do país e depois da Europa. É ir sem medo. Obviamente que nós podemos achar ou que não falamos bem a língua, ou que não nos vamos adaptar, e depois se corre bem, ah, mas isso corre mal, é uma experiência para a vida. Vão sempre acompanhados. E agora, se eu te perguntar, tu já tiveste o privilégio de fazer parte de um grupo que foi a um intercâmbio de jovens, voltavas a fazer? Sem sobra de dúvidas. Então é só isso, é tentar inscrever, se não forem selecionados na primeira vez, não desistam, porque, por exemplo, para esse intercâmbio, em particular, nós tínhamos 10 vagas e recebemos praticamente 40 candidaturas, foi muito difícil fazer a seleção, porque depois a seleção também segue uma série de critérios, ou seja, os candidatos têm que pertencer àquele grupo etário, tentamos que o grupo seja equilibrado, ou seja, que tenha aproximadamente o mesmo número de rapazes e de raparigas, que tenha jovens que já participaram nesta experiência para tentar ajudar os outros, mas depois também que tenha jovens que nunca participaram, porque queremos dar estas oportunidades ao maior número possível de jovens. Em troca, pedimos coisas muito simples, que vocês aproveitem ao máximo, que aprendam o máximo que consigam, não é? E que depois tragam para cá aquilo que aprenderam lá, porque esse é o verdadeiro objetivo deste tipo de programas, é ensinar-vos novas competências, que vão ser úteis para o resto da vossa vida, porque há pessoal que pensar, mas aquilo vai ser uma viagem paga e vamos curtir? Não. Obviamente que a viagem é paga, vão acompanhados, mas existe um programa, existe uma série de atividades que têm que ser feitas, obviamente que é tudo num registro mais ligado para a educação não formal, em que vocês estão a aprender, mas nem se apercebem que estão a aprender, e depois, no regresso, é tentar aplicar isso na vossa comunidade, quer seja falando sobre a experiência, pondo em prática o que aprenderam lá, e mostrando que isto não é um bicho de sete cabeças, por isso não precisam ter medo, vai correr sempre tudo bem. Há algumas atividades que os jovens da nossa cidade possam participar neste caso agora? Ora, agora, então, temos neste momento o processo de candidatura para dois intercâmbios diferentes, um para jovens dos 15 até aos 19 anos, que vai ser no final de junho na Polónia, mais ligado à ecologia e às estratégias de sobrevivência na floresta e tudo mais, e depois temos também outro para jovens dos 16 aos 24 anos, que vai ser no final de julho na Alemanha, e este vai ser mais ligado à questão da diversidade cultural, das minorias étnicas e tudo mais. Mas as atividades que nós temos aqui no Ponto Já não são só idas ao estrangeiro, também temos algumas atividades a nível local. Por exemplo, na próxima quinta-feira, no dia 18 de abril, vamos receber o Roadshow Eleições Europeias 2024, que é uma iniciativa promovida pela Agência Nacional Erasmus+, com o patrocínio e com o apoio do Sr. Presidente da República, que vai percorrer os 18 distritos de Portugal continental, com um espaço, com uma série de material lúdico, para que os jovens percebam como é que funciona todo este processo das eleições, que aprendam também quais são os valores da União Europeia, tudo isto de uma forma muito lúdica. E então, o lance de convite, obviamente, a todos os jovens que queiram ir, podem visitar o espaço de forma individual, é gratuito, mas também temos sessões para escolas, em que a iniciativa prepara sessões de uma hora, por isso, falem com os vossos professores, falem com as associações de estudantes, com o diretor de turma, para irem lá, porque acho que é uma oportunidade incrível, têm uma série de material que não está disponível todos os dias, têm uma equipa especializada que os vai tirar as dúvidas, não só sobre as eleições europeias, mas também sobre o Corpo Europeu de Solidariedade, o Discovery U, que é o tal programa que permite a atribuição do Passo de Interrail, vale mesmo mesmo a pena. E depois, temos aqui algumas atividades pontuais no Espaço do Ponto Já, como o Book Club, que se reúne uma vez por mês, normalmente à primeira quarta-feira do mês, temos outra atividade que é o Spill the Tea, em que escolhemos um tema que os jovens queiram discutir, e fazemos assim um lanche informal, em que falamos sobre tudo e mais alguma coisa, e o espaço está aberto essencialmente também para as vossas ideias e para as vossas iniciativas. E agora uma pergunta, se calhar a mais importante. Estou preparada para isso. Leite antes ou após os cereais? Ui. Epá, eu agora lamento imenso, se vou desiludir algumas pessoas, mas cereais primeiro sempre. Porque temos que pôr a quantidade de cereais que queremos, e depois vamos acrescentando o leite, que tem que ser frio, senão os cereais ficam molengas, e vais acrescentando na quantidade... Tens que atingir ali o rácio perfeito. Porque se pões primeiro o leite, depois aquilo fica muito aguado, e depois vais pôr os cereais e aquela bocaria salpica toda... Não. Primeiro, cereais. Escolhemos a quantidade de cereal que queremos comer. Aconselho misturar dois tipos de cereais. É sempre bom. E depois vamos pôr o leite. Devagarinho, para não ir à bruta, não é? E, pessoalmente, eu até gosto de ir pondo um bocadinho de como, e depois ponho mais um bocadinho de como, para aquilo não ficar tudo. A piada do cereal é ser crocante. Espero ter respondido a este grande desafio. Muito obrigado por teres desprezionado o teu tempo. E até à próxima. Ora, essa eu é que agradeço. É um gosto muito, muito grande ver alunos da escola onde eu andei fazerem este tipo de iniciativas. E parabéns. Obrigado. Tchau. Tchau.